Essa história se deu no passado, por sinal foi bastante assombrosa A cidade de Botucatu foi o palco da cena horrorosa Cena esta que foi presenciada por uma criatura bondosa Foi as margens do rio Lavapés, o fim trágico de uma mulher Conhecida como Ana Rosa Seu marido Carreiro Chicuta judiava da moça pagata Ela então decidiu ir embora, mas a sua sorte foi ingrata Chegou tarde da noite a cidade e um tropeiro da zona da mata Que estava bebendo num bar, viu a pobre mulher se abrigar Lá na casa da tal Fortunata O final desta história tão triste, todo mundo conhece talvez Mini Gildo morreu muito doente e na prisão pagou o crime que fez O Costinha cumpriu sua pena, mas tão logo chegou sua vez Derrubando o mato com machado Sobre o tronco morreu esmagado Estava escrito o castigo dos três A exemplo dos outros bandidos Com Chicuta não foi diferente Morreu quando seu carro encalhou Não saia pra trás nem pra frente Deito embaixo do carro pra ver Foi então que se deu o acidente Nesta hora a boiada puxou E a roda do carro aparou O pescoço do homem valente Preta velha que testemunhou No passado esta cena de horror Foi embora já faz muito tempo E está junto de nosso senhor Ana Rosa deve estar com ela Protegida pelo Criador Relatando este triste episódio Eu diria que em lugar do ódio Deveria existir mais amor Construíram a modesta igrejinha No lugar que Ana Rosa morreu Comprovando que ela é uma santa Ali muito milagre se deu Tá fazendo mais de um centenário Que este bárbaro crime ocorreu Até hoje a história é lembrada Através de uma obra gravada Que o herói careirinho escreveu É realmente bem? Eu me aneto Eu me aneto E realmente bem É realmente bem Então você É realmente uma